Olá, começa agora mais um Gazeta Notícias. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro. Fique bem informado, fique com a gente. Olá, a chuva que chegou à região neste fim de semana já causa prejuízos em diversos municípios. Em Santa Cruz do Sul, o Arroio Castelhano transbordou nesta manhã e levou um pontilhão. Com isso, a ligação entre a área urbana do distrito de Monte Alverne e as linhas Júlio de Castilhos e General Osório está interditada. Por volta das 13h30 da tarde, a antiga ponte de madeira, que também fica no local, não resistiu à força da correnteza e acabou ruindo. A ponte caiu menos de dois minutos depois que o prefeito Thelmo Kirsch passou pela estrutura. Ele percorreu a região de Monte Alverne durante a tarde para conferir os estragos causados pela chuvarada. Conforme a Brigada Militar de Monte Alverne, quem precisa se deslocar até o local deve seguir por São Martinho até ingressar na ERS 418, que aumenta o percurso em pelo menos 20 quilômetros. Já na zona urbana de Santa Cruz, leitores que residem no bairro Santa Vitória relataram alagamento em algumas casas e o desmoronamento de um barranco. Já no bairro Halber, algumas residências também ficaram alagadas. A Defesa Civil está no bairro Várzea monitorando a situação. Mas é importante ficar atento, já que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para o Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira. Santa Cruz do Sul e região estão na zona vermelha do alerta, com riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e estragos e prejuízos em geral. E além da chuva e do vento, o que chamou atenção nas últimas horas foi a grande incidência de raios em Santa Cruz do Sul e região. Segundo informações da Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas, Rindate, nas últimas 24 horas houve ocorrência de mais de 180 raios na região. A maior concentração de descargas aconteceu durante a madrugada. Nós vamos agora para um breve intervalo, na sequência você fica sabendo notícias sobre a chuva em outros municípios do Vale do Rio Pardo e também a previsão do tempo. Eu volto já. Ensinar, educar, fazer você crescer, como é bom ter esta missão. Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá, 140 anos de tradição. Mauá, 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 Colégio Mauá. O NISC, mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva Mais! Estamos de volta com Gazeta Notícias e seguimos falando de chuva. Um grupo de moradores das vilas Nova, Unical, Virgínia e Frantz bloqueou o trânsito da BR-290 na manhã de hoje em Pantano Grande por causa do alagamento das casas. A água invadiu diversas moradias em consequência da falta de vazão dos bueiros e galerias na rodovia. Problema semelhante ocorreu no início de janeiro deste ano, quando também houve um protesto na estrada. E em novembro do ano passado, várias famílias perderam diversos objetos nas residências por causa do mesmo problema. Conforme o prefeito Cássio Nunes Soares, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, teria sido procurado diversas vezes para tomar providências e melhorar a situação do local. Uma equipe do DENIT esteve em Pantano Grande por volta das 4 horas da tarde de hoje e se comprometeu a começar os reparos a partir de amanhã. Outro protesto foi registrado em Rio Pardo. Desde amanhã desta segunda-feira, a população de Ramiz Galvão protesta na Avenida dos Ferroviários, onde a água entrou nas residências. De acordo com os manifestantes, a situação se tornou incontrolável a partir das 5 horas da madrugada. Com o uso de um pedaço de madeira, cerca de 10 pessoas bloquearam a passagem na rua. A manifestação aconteceu por causa de uma valeta localizada nas proximidades, fechada há 3 anos e substituída por um encanamento pequeno e em relação ao que era antes. Para o secretário de obras de Rio Pardo, Luiz André Granada da Silva, a instalação não conseguiu dar conta do grande volume de chuva. Funcionários da prefeitura estiveram no local nesta tarde e verificaram a situação do encanamento. A partir de amanhã, os operários devem começar as obras no local. Já em Venâncio Aires, foram registrados 125 milímetros de chuva no centro da cidade nas últimas 24 horas. No interior, três pontos estão com estradas interrompidas. Linha Antão, Linha Armando e Marechal Baixo. O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado no corredor Gauer, bairro Santa Tecla, para resgatar um casal de idosos que ficou ilhado. Por dificuldades de passagem do transporte escolar, três escolas suspenderam aulas hoje à tarde. Adelina Conzin, em Instância Nova, São Pedro, em Linha Antão e Coronel Tomás Pereira, em Taquarimirim. E já que estamos falando de chuva, é hora de saber como fica o tempo nesta terça-feira. Quem tem as informações é a repórter Luísa Goulart. Olá pessoal, para quem não gosta de chuva, as notícias não são muito boas. A chuva, que começou neste domingo e deixou a região em situação de alerta, deve persistir até quinta-feira. Para esta terça-feira, a previsão é que a chuva continue e que seja acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima deve ser de 18 graus e a máxima de 24 graus. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada Luísa. Por hoje é só. Siga acompanhando no Portal Gás a situação das chuvas na região e também na edição da Gazeta do Sul desta terça-feira. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã com mais uma edição do Gazeta Notícias. Até mais. Tchau. 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 Tchau.